Olá pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, pois comigo está tudo ótimo. Bom, aqui como vocês podem ver, minha raiz já cresceu bastante, eu fiz o último retoque em maio, se eu não me engano, é, foi em maio, tem seis meses, fiz lá que deu errado, acabei quebrando um pouco do cabelo, mas já cresceu bastante, ó, vocês podem ver, está saudável de novo, inclusive, como eu fiz a preparação para estar fazendo essas vestes hoje, já está aí no ar, o vídeo já está aí, então é só vocês irem lá dar uma olhadinha como que eu fiz, vocês podem ver aqui, ó, depois de toda a preparação, né, da pré-descoloração, eu fiz o escova, claro, para alinhar, porque senão, meu Deus do céu, ninguém aguenta, né, que já puxar, pelo menos para mim, eu acho que dói horrores, né, uma seguidora aí disse que eu era muito fresca, que fazer luzes não era sofrimento, mas, gente, é que eu tenho couro cabeludo sensível, então dói bastante para puxar, isso não é porque eu puxo, mesmo se alguém for puxar, profissional, vir puxar também, eu sinto muita dor, então é por conta do couro cabeludo sensível mesmo que tem. Hoje a touca que eu vou usar é essa daqui, né, do Robson Peluqueira, aquela que tem menos furo, na que eu reclamei mais de dor foi na Micro Strong, aquela Micro Strong, ela tem muitos furos, ela é muito apertada, e também era nova, né, então acabei sentindo mais dor do que o normal, mas eu vou fazer com essa daqui, porque eu não quero que fique também em grande quantidade igual ficou a outra, né, porque fica quase que um 100% aí, só não fica 100% porque eu fui puxando um furocinho, não, não foi todos, né, minha filha me ajudou, mas mesmo assim não foi todos. Então eu vou colocar um talco aqui, vou colocar na cabeça, tá? Bom, para puxar, não tem segredo, é ir furinho com furinho puxando com cuidado, é claro, para não acabar acertando o couro cabeludo, e vou mostrando aos pouquinhos como que eu vou fazendo para vocês. Eu vou colocar a touca e vou voltar já com o cabelo todo puxado, ok? Mas antes de mais nada, se você não é inscrito, já se inscreve, se você gostou, não gostou, deixa aquele like top, compartilha aí, compartilha com a sua cabeleireira, se você não é cabeleireira. Eu estou fazendo porque eu já faço há muito tempo com o meu cabelo e eu sou cabeleireira, e se você não é, não inventa, não vai comprar qualquer produto, vai colocar no cabelo, é melhor você mostrar o vídeo para a sua cabeleireira, se de repente você gostar do jeito que vai ficar, se você gostar da touca. Quando você for na sua cabeleireira, pede para fazer teste de mecha, se for fazer, pede para ela fazer o pré-tratamento, né? Quer dizer, pede para ela fazer a pré-descoloração, que já está aí o vídeo no ar, mostra também o vídeo para ela, e é isso aí, gente, já volto já com a touca na cabeça, ok? Bom, gente, voltei aqui já com todo o cabelo puxado. Aqui está a minha preparação de descolorante. Eu fiz um de descolorante para dois de OX, tá? OX de 30. Vamos lá. Vou tentar fazer agora da forma correta, né? Que da outra vez eu meio que caguei meu cabelo. Caguei entre aspas, que foi bom, porque a gente comprova se os produtos ajudam a recuperar ou não. Então, eu vou começar aqui, ó, aplicando só na raiz, tá? Da raiz. Eu vou aplicar esse descolorante na raiz, até mais ou menos a divisão de onde tem loiro, né? Vou deixar essa parte que já está claríssima para lá, deixar ela quietinha onde ela está. Eu gosto de aplicar da frente porque a parte de trás, a nuca, ela esquenta mais. Então, eu acho que ela clareia mais rápido. E, às vezes, a frente fica umas mechas mais amareladas. Então, eu gosto sempre de aplicar começando da frente. Se você tiver aí uma queratina, algum produto para estar protegendo as pontas, também é bom. Eu não protegi as minhas, não. Vai ser assim mesmo. Mas seria bom se tivesse feita a proteção. Então, eu vou aplicar aqui em todo o cabelo, só na raiz. E já volto aqui para mostrar para vocês como ficou a aplicação, tá? Bom, gente. Aqui, ó. Já fiz a aplicação. Como vocês podem ver, já está clareando. Apliquei só na raiz. Deixei as pontas livres, ó. Para não ocorrer o mesmo que ocorreu da outra vez. Vou esperar aqui clarear para depois dar uma puxadinha para as pontas. Ó, fiz umas trancinhas aqui que é para o cabelo não ficar voando, não ficar atrapalhando, né? E é isso aí. Depois eu volto aqui com mais para vocês verem. Bom, gente. Aqui já se passaram 60 minutos. Como vocês podem ver, já descoloriu super bem. Agora eu vou dar uma puxada aqui para as pontas, levemente, tá? Eu não vou estar preparando outro pó. Eu vou ter bastante aqui nas pontas. O que eu preciso é só de uma limpeza, né? Estou olhando aqui se o cabelo não está vindo na mão. Estou vendo uma ponta aqui, ó. Vou ver se não está emborrachando, mas não é. Provavelmente deve ter alguma ponta emborrachada, né? Que sempre tem. Então, ó, como vocês podem ver, eu vou pegando aqui o produto do próprio cabelo que já tem, vou puxando para as pontas, só para dar uma leve limpada nas pontas. Nada demais. Logo, aqui, depois dessa puxada, eu vou enxaguar o quê? Daqui uns 10, 15 minutinhos. Como está já bastante tempo aqui, já temos uma hora que foi aplicado. Então, eu já, logo, logo, eu vou enxaguar. Apesar de ter uma hora, né? Ter cabelo que em uma hora não é o suficiente aí para chegar no tom. Mas também é aquela coisa, tem que ver se o cabelo aguenta ficar mais, ó. Aqui, já estou vendo que está bem elástico, né? Então, eu já vou tirar algumas partes aqui, não vou tirar tudo. Vou pegar algumas partes que estão mais claras e vou tirar, que também não tinha necessidade de puxar tanto, né? E é isso aí, gente. Já já eu volto para mostrar um pouco mais para vocês. Provavelmente, eu vou voltar quando já estiver enxaguado, né? Porque aqui, eu vou só deixar alguns minutos, como falei, e já vou tirar. Ok? Bom, gente, voltei aqui. Como vocês podem ver, já tirei a touca, né? Olhando assim na luz, parece até que a cor já está perfeita, mas eu ainda não matizei. Aqui, o que eu fiz? Aí, enxaguei o... todo o descolorante. Aí, lá embaixo... eu enxaguei embaixo do chuveiro. Então, lá mesmo, eu já apliquei. Dei uma borrifada de vinagre. Dei uma leve massageada. Apliquei mais acidificante, da Caprol, que eu mostrei anteriormente para vocês. E depois, apliquei uma máscara, de novo, da Xtreme, né? A... do Robson Peluqueira, que é a Xtreme. Deixei alguns minutos. E agora, eu vou fazer a aplicação do matizador. Eu não vou tonalizar, porque eu não sinto necessidade de tonalização nenhuma aqui. Apenas o matizador já vai me dar o tom que eu quero. Bom, vou começar a matizar aqui por trás, né? Começar aqui atrás. Vou fazer uma divisãozinha aqui, bem rápida. Nada muito elaborado. Prender aqui com o biquinho de pato. Ó, aqui como vocês podem ver. As quatro forças. Aqui, ó. As quatro forças, RP. Gente, a respeito dos produtos que eu usei, são os de sempre, tá? Se vocês já viram aí meus vídeos de cabelo, de loiro aí. Os produtos são o mesmo. Eu não mudei até hoje, tá? Não sei. Não... Não... Eu faço tonalização, pelo menos não no meu cabelo. Eu faço tonalização em algumas clientes, se for realmente necessário, né? Porque, às vezes, a cliente também escolhe um tom que os matizadores não dão aquele tom que ela quer. Então, acabo usando, né? Mas, se não for isso, eu não uso nenhum tonalizante. Só o matizador mesmo. Então, eu vou aplicar aqui por todo o meu cabelo. Mexa por mexa. E fazendo massagem, como vocês estão vendo. Dando uma massageadinha rápida, né? Nada muito demorado também. Vou deixar aqui alguns minutos. Provavelmente, eu vou deixar em média aqui uns 15 minutinhos. Vou enxaguar e vou fazer um tratamento. O tratamento que eu faço, é... O que eu vou fazer, com certeza, vai ser o CCRP. Então, depois eu volto aqui com ele já finalizado. Pra vocês verem como ficou a cor, a raiz, né? Junto com as pontas. Certo? Já, já eu volto. Bom, gente. Voltei aqui com os cabelinhos escovados. Escovado, como vocês podem ver. Aqui está as minhas mechas. Né? Dessa vez não teve nada de cabelo caindo, vindo na mão. Nem nada. Se bem que eu esqueci de mostrar isso pra vocês, né? Mas notem que tá bem diferente do que da outra vez. Da outra vez o cabelo nem se mexia direito. E dessa vez não, ó. Vocês podem ver aí se tá se mexendo bem mais. Aqui, ó. Fica todo bonitinho o cabelo. Aqui. Algumas vezes, algumas seguidores me perguntaram se essas toucas, né? Fica com aquelas manchinhas. Aqueles tipo, parecendo oncinha na raiz. Gente, pra ficar mancha na raiz, o que que acontece? Só se você, na hora de que vai aplicar o produto, aí puxa demais, né? Aí quando puxa demais e solta, ele volta. Então, aquele produto vai entrar. Aquele cabelo com produto vai entrar. Então, vai acabar manchando. Eu consigo fazer aqui, ó. Como vocês podem ver, eu fiz sozinha. E não tem essas manchinhas na raiz de oncinha, né? Que fica parecendo uma tigresa. Não tem mancha nenhuma. O que foi, querida? Eu disse que eu fiz sozinha? Ah, gente. Minha filha não gostou que eu fiz sozinha. Que ela fez uma parte de aplicação aqui no meu cabelo, né? Mandou ela olhar aqui na nuca se tinha... Se tava faltando puxar uns fiozinhos. Ela disse que puxou, né? Enfim. Mas é isso aí, gente. Aqui está o meu retoque. Dessa vez eu fiz a forma correta, tá? Não agredi o meu cabelo como da outra vez, né? Que teve aí um... Um cabeleireiro. Acredito que seja cabeleireiro que comentou. Menas loucura! Eu não faço loucura no meu cabelo, gente. É que eu tava testando o produto e quis me garantir no produto, né? Sendo que tava errado. Mesmo o produto sendo bom, não há cabelo que vai aguentar. Ainda mais que essas pontas já estavam super claras. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!